Pra cima de um chacal Eita, pra cidade interior Pra cima de um chacal, um show de rio E hoje tem forró, tem piseiro A noite toda quero ver você dançar, dançar E hoje tem forró, tem piseiro Cachaça e rapariga Até o de arraiar Chama, chama, chama elas que elas vem Bota forró, bota elas pra dançar, dançar Chama, chama elas que elas vem Bota forró, bota elas pra dançar A loura, a morena e a ruiva Morena e a ruiva, morena e a ruiva A loura, a morena e a ruiva Morena e a ruiva Morena e a loura A loura, morena e a ruiva Morena, loira, ruiva É bom demais É o de um chacal ao vivo Eu não aceito o que você me fez Você pensa que é fácil Dizer acabou e tchau Dizer acabou e tchau Olho no olho, coração acelerar Veja nossos filhos, você vai abandonar Amo eles e sou feliz Com você perto de mim Amo eles e sou feliz Com você perto de mim A coxa do forró É na pegada do chacal ver o ombro Um chacal, um show de ritmo Forró de veraná É pra dar saco de um chacal Pra cima É na pegada dos teclados do chacal Com ele é Tchuan 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 Comigo cheiro de mato E não larga do meu pé Com ele é Tchuan Tchuan Comigo cheiro de mato E não larga do meu pé Dele ela só quer o fixe De mim quer um corpinho Ela só quer me usar Por prazer Dele ela só quer o fixe De mim quer um corpinho Ela só quer me usar Por prazer Me chama de surubim Sou liso, mas sou gostosim Bidigidigidou 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 Me chama de surubim Sou liso, mas sou gostosim Bidigidigidou 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 Me chama de surubim Sou liso, mas sou gostosim Bidigidigidou 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 Me chama de surubim Sou liso, mas sou gostosim Bidigidigidou Bidigidigidou Pedido, 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 Chacal 99159, 7022, contato pra show Jum Chacal, um show de ritmos Pra cima, pra cidade interior Grana confere aí, jardim confere aí É tanta cabeça de gado, as contas eu já perdi As terras tão sobrando, caminhonete do ano Olhando assim, ninguém imagina o que tá faltando Tá faltando só o amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Seu grande amor Tá faltando só o amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Seu grande amor Vai pra cima, Jum Chacal, vai! E a galera segue o líder É o Jum Chacal e seus teclados curiosos Ao vivo! 99159, 7022, contato pra show Vai! Eita! É pra futricar com Jum Chacal Se liga no meu som Que eu vou mandar Esse forró aqui Te faz querer dançar Se liga no meu som Que eu vou mandar Esse forró aqui Te faz querer dançar Dança sem parar Até estralar o mocotó Eu vim, fui pra beber Azar, arrochar o nó Dança coladinho Toma banho de suor Fultricar na moitinha Com a nega sem dó Esse é o meu piseiro Sinta só Passa! O dedo escorrega e encaixa Fultricar na moita é massa É amor gostoso Vem com todo fogo Oi, é bom demais! Passa! O dedo escorrega e encaixa Fultricar na moita é massa É amor gostoso Vem com todo fogo Oi, é bom demais! O nome dele é John Chacal, um peruano Pra cidade interior Dança aí, dança aí Eita forrózão Com John Chacal fica melhor Pra cidade interior Vai, 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 aciona John Chacal Oh, show de vídeo Se não tem grave no som Não se esconda de mim É porque eu gosto dos graves Balançando assim Se não tem grave no som Não se esconda de mim É porque eu gosto dos graves Balançando assim É tum, tum, tum Batendo nos peitos Você já pode começar a dançar Tem piseiro diferenciado Toco de um chacal Se não for pra ser assim Se for só paredãozinho A galera vai embora Tu fica aí sozinho É o gravido paredão que faz a galera dançar É o gravido paredão que faz a galera dançar É o gravido paredão que faz a galera dançar 991597022 Contato da show John Chacal peruano É pra tocar no teu paredão De um chacalo peruano Todo mundo dança é assim, ó John Chacal Oh, show de vídeo Vem, vem lotar o salão Vem curtir com a multidão Já começou e não tem hora de parar não Vem, vem arrochar o nó Vem cair no forró Subir poeira e descer o suor Vem, vem lotar o salão Vem curtir com a multidão Já começou e não tem hora de parar não Vem, vem arrochar o nó Vem cair no forró Subir poeira e descer o suor Se for roseiro dança aí Se for roseiro curte aí Entra no clima e bota pra saco de suor Se for roseiro dança aí Se for roseiro curte aí Entra no clima e bota pra saco de suor Se for roseiro dança aí Se for roseiro curte aí Entra no clima e bota pra saco de suor Se for roseiro dança aí Se for roseiro curte aí Entra no clima e bota pra saco de suor João Chacal, 991597022 João Chacal, um show de ritmos Arrocha aí, com João Chacal Pra cima, minha galera linda Arrocha pra lá, pra cá Com João Chacal, é gostoso demais Ficou na mente eu tirando sua roupa Peça por peça com a minha boca Corpo ardendo na hidromassagem Nossa sacanagem Mas o meu amor me deixou E virou meu maior prejuízo Levou meu coração e deixou de presente A saudade comigo Por que largou eu? Por que? Por que? Por que fez isso com seu bebê? Por que? Por que? O meu peito não para de doer Por que? Por que? Você vivi sem mim Mas eu não vivo sem você Arrocha e dança É o João Chacal ao vivo Chama! João Chacal Show de ritmos É pra dançar bem a coxa de mim É o João Chacal ao vivo Quem ama dá valor E pensa no que faz Quando existe amor O coração não para de doer Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Vai doer mas termina antes Chama! João Chacal Um show de ritmos Pra cima da Chacal Arrocha aí Tá bonito, tá bonito, tá bonito Olha dentro dos meus olhos Escute bem o que eu vou lhe dizer Primeiramente me perdoa É que eu não sinto o mesmo que você Não dá mais pra te enganar Porque te usei pra esquecer do beijo dela O amor possado fracassou Não te passei verdade Até salvei o seu contato com o amor Mas o meu coração ele não vai te amar Foi covardia minha Me perdoa por te machucar Até salvei o seu coração Até salvei o seu contato com o amor Mas o meu coração ele não vai te amar Até viajo no seu corpo Nos braços dela que é o meu lugar Pra lá, pra cá Se ficar dançando assim desse jeito Vão achar que a música é boa Com você tudo fica perfeito Esse sorrisão mais lindo do mundo De quem a vida é tão maravilhosa Mesmo ela não sendo isso tudo E que tal outro lugar Pra sua casa ou pra minha vida Você escolhe Tristeza vai te matar Uma dose de alegria Com você completando o meu dia Vem ser a minha semana Meu fim de semana E o meu feriado Meu remédio controlado O meu disco arraiado Naquela parte que diz Eu te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Vem ser a minha semana Meu fim de semana E o meu feriado Meu remédio controlado O meu disco arranhado Naquela parte que diz Eu te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo Eita, paixão demais Alô, polícia E mais uma vez ela ver e o outro saudar Tem que existir uma lei pra quem machucar os coitados Que nunca traiu ninguém Que sempre valoriza a pessoa que tem Eu fui mais uma vítima Eu fui mais uma vítima dessa mulher safada De tanto iludir ela não é, mas é primária Alô, polícia Prende essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou no campo cheio de bebida Que me afogou no campo cheio de bebida Oh, ser polícia Eu quero justiça Alô, polícia Alô, polícia Prende essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou no campo cheio de bebida Oh, ser polícia Eu quero justiça Não deixa ela fazer mais uma vítima De um chacal Arrocha com de um chacal Todo mundo dançando Fica bonito demais Tem amores na vida Que não são pra vida Nesse caso eu e você Somos a prova viva Tem começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia Esse dia chega Chega chamando pelo nome Quem chamou de amor E a boca que falou de amor Fala que acabou E o nosso pra sempre Infelizmente não vingou Apesar de não te comover Com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida Seja um livramento Apesar de não valer o álcool Que eu tô bebendo Mesmo que você ligue Eu foda-se Você segue sendo A maior saudade De todos os tempos 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 Pra cima de Oxacal Arrocha e dança Você Rui, bebê João Chacal, um show de ritmos